Música Música E eu, a fantasia é do que você Música Música E se a cheira gai me duc de tebi, e se a cheira gai me duc de tebi. Brigaja negoular che usa nas o blogue Vizمة negou lugar che usa nas sard sitä Risk attวย venga il bagno登録 detisi Ander por um dia no levo em jimim Yes, my old palpa, shashiroga, brisim Yes, my palpa, shashiroga Que chandiyah, mor me, pojroj and nazir Apan jennaz e low, arte aadiyah Ndi mana ke sa aynh dhish e gdiya Amém. 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 Amém.